Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Eslovénia faz parte do mesmo trio de presidências de Portugal, que conta também com a Alemanha. É um trio que funciona bastante bem, assim sucedeu em 2007-2008 e assim sucederá ao longo deste ano. As prioridades do programa do trio foram acertadas em conjunto e representam um alinhamento com a agenda estratégica decidida pelos líderes europeus, com dois focos essenciais, o combate à pandemia Covid-19 e o esforço para acelerar a recuperação da nossa economia, das nossas sociedades, das nossas escolas, induzindo também a transformação no sentido de assegurar o êxito da dupla transição verde e digital. Essa continuidade vê-se nas quatro prioridades essenciais identificadas pela presidência eslovena, que são a resiliência, a recuperação e a autonomia estratégica aberta da Europa, a conferência sobre o futuro da Europa, a defesa do Estado de Direito e o papel da Europa no mundo, com especial sublinhado nas suas responsabilidades perante a sua vizinhança mais imediata. E queria justamente nesta intervenção inicial acentuar esta continuidade, a continuidade das prioridades da presidência eslovena, em relação àquilo que foi o trabalho e também que foram os resultados da presidência portuguesa. Assim, em primeiro lugar, no que diz respeito à resiliência, a recuperação e a autonomia estratégica da Europa. Nós coordenamos o esforço dos Estados-membros em estreita articulação com a Comissão Europeia, no sentido da aceleração da vacinação, de modo a atingirmos o mais próximo, o mais cedo possível, a vacinação maciça, pelo menos de toda a população adulta europeia, e também incentivando o reforço do esforço de cooperação da União Europeia com países terceiros, porque cada um de nós só estará protegido da Covid-19 no dia em que todos nós estivermos protegidos, qualquer que seja o país e qualquer que seja o continente em que residamos, e também couve à presidência portuguesa iniciar os primeiros passos da formação do que chamamos, e bem, a União para a Saúde, designadamente com os acordos que obtivemos para o reforço das competências da Agência Europeia do Medicamento e também o acordo que obtivemos sobre a avaliação das tecnologias de saúde e, portanto, a continuidade da presidência eslovena é evidente neste caso, como também o é na implementação dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência, depois do processo mais rápido da história da Constituição Europeia, na ratificação da decisão sobre recursos próprios. Depois desse processo que coube à presidência portuguesa dirigir, é agora, já no próximo dia 13 de julho, a altura da conclusão da aprovação formal dos primeiros Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência, e a presidência eslovena terá uma responsabilidade muito própria na coordenação da implementação por cada Estado-membro do seu próprio plano. É muito importante notar a lógica dos Planos de Recuperação e Resiliência, porque é exatamente o contrário da lógica da Troika. Não se trata de alguém fora dos Parlamentos e dos Governos Nacionais impor receitas e impor a mesma receita para todos, trata-se de cada Governo, cada Parlamento Nacional, encontrar o seu próprio modo de responder às recomendações específicas, de praticar e executar a transição verde e digital, e de fazer a sua própria transformação económica. Quanto à segunda prioridade, a Conferência sobre o Futuro da Europa, recordo que foi a presidência portuguesa que desbloqueou este processo. Havia uma dificuldade de acordo entre as três instituições, Parlamento Europeu, Comissão e Conselho, sobre a condução da Conferência sobre o Futuro da Europa e foi o primeiro Primeiro-Ministro português que desbloqueou este processo. A Conferência já se iniciou e a Conferência significa a mobilização de todos os cidadãos e os dos Parlamentos para a discussão das políticas que a Europa deve ter para responder aos anseios das populações. Também no que diz respeito à posição da Europa no mundo, é natural a importância que a presidência eslovena quer dar à relação com os Balcãs, é bem-vinda à realização da Cimeira com os Balcãs, e esperamos que haja finalmente condições políticas num dos Estados-membros para que a solução a que a presidência portuguesa chegou com o acordo quase unânimo de Conselho sob a aprovação do quadro negocial com a Macedónia do Norte possa ser concretizada. Mas gostava de deixar uma palavra especial para a terceira prioridade assumida pela presidência eslovena, a defesa do Estado de Direito. É muito importante que a Eslovenia faça corresponder os seus atos às suas intenções e às suas palavras. A defesa do Estado de Direito é a defesa da União Europeia como tal. A União Europeia só existe na medida em que se fundamenta no Estado de Direito e o cumprimento integral das normas do Estado de Direito não é uma opção, não permite opt-in-out, é mesmo uma condição indispensável de pertença à União Europeia. Foi sob a presidência portuguesa que se realizou a primeira conferência de alto nível organizada pelo Conselho e pela Comissão Europeia sobre o Estado de Direito, em Coimbra, em maio. Foi sob a presidência portuguesa que se conduziu à análise aprofundada do Estado de Direito no segundo grupo de Estados-membros dispostos por ordem alfabética, mas foi sobretudo a presidência portuguesa que desbloqueou um processo que estava parado e que não podia continuar parado. O processo relativo ao artigo 7º, aos processimentos abertos contra dois Estados-membros ao abrigo do artigo 7º. E, portanto, a minha expressão como ministro dos Estados-membros de Portugal só pode ser, e faço com todo gosto, desejo as maiores felicidades à presidência eslovena e desejo o maior compromisso, o maior comprometimento, o maior empenhamento da presidência eslovena em todas as suas prioridades, mas com especial destaque para aquela relativa ao Estado de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.